Nós temos um problema na saúde. Nós temos um problema. Qual é o problema? Qualquer uma de vocês pode ir no médico, vai numa UPA, vai numa UBS e é atendida. E aí você volta pra casa com uma receita, sabe? E você precisa procurar um oftalmologista, você precisa procurar um oncologista, você precisa procurar um otopedista. E essas pessoas não existem. A gente fica com o pedido e essas pessoas não nos atendem. Eu tenho oncologista, eu tenho ortopedista, eu tenho qualquer coisa que eu quiser. Porque eu morei numa casa de 33 metros quadrados com mulher, sogra, três filhos e dois cachorros. Hoje eu moro no palácio, porque vocês me colocaram lá. Eu, eu sei o que é ter as coisas e não ter. E nós, Nízia, só vamos consertar a saúde desse país. O dia que todo mundo tiver direito da primeira consulta, mas tiver acesso à segunda consulta, tiver acesso à imagem pra fazer mamografia. Sabe, qualquer imagem que precisar, a gente não pode esperar nove meses, dez meses, um ano, porque a gente morre.